Obrigado, Sr. Presidente. Eu irei continuar com a nota informativa do Banco de Portugal. Relativamente aos VEMOC, aos Veículos Imobiliários Obrigatoriamente Convertíveis, eles foram emitidos em 2011, 70 milhões de euros pela Inland e 90 milhões de euros pela Promovalor. Se eles não forem pagos no prazo definido, o prazo primeiro era 2021, este ano, já nos disse, já nos transmitiu que foi uma reestruturação e foi prolongado por mais 2 ou 3 anos, mas caso a Promovalor não cumpra a sua obrigação, significa que o Novo Banco passará a deter 63% do capital social da Inland e 66% do capital da Promovalor. E, portanto, por esta razão é que o Novo Banco decidiu provisionar a 100% os 160 milhões de euros, estes chamados VEMOC. Significa que o Novo Banco não espera recuperar um cêntimo, não acredita que a Promovalor vá pagar. Portanto, parte destes 160 milhões de euros, ou a sua totalidade, já foram declaradas contabilisticamente como imparidades. O que significa que, numa das chamadas de capital do Novo Banco, ao Fundo de Resolução, provavelmente em 2017 e em 2018, foi para compensar estes 160 milhões de euros ou parte deles. Por isso é que, quando dizemos que parte da dívida da Promovalor ao Novo Banco foi suportada pelos contribuintes, tem a ver com isto. Como também a ImoSteps, que foi vendida através do Nata 2, a diferença entre a receita que gerou e a dívida da Promovalor respeitante a ImoSteps ao Novo Banco, de 54,5 milhões de euros, essa diferença também vai ser imparizada, ou seja, vai ser coberta pela chamada de capital ao Fundo de Resolução, ou seja, serão os contribuintes a suportar essa diferença de valor. E depois sobram os cerca de 218 milhões de euros do fundo de que temos estado aqui a falar este tempo todo. Esse fundo, como sabemos, não está a cumprir os seus objetivos. Ou seja, o próprio Novo Banco, segundo a penúltima auditoria da Deloitte, diz-nos que o Novo Banco já teve que registrar perdas desse fundo. Ou seja, parte da última chamada de capital ao Fundo de Resolução, ou seja, com o apoio do Orçamento do Estado, porque empresta nos Orçamentos do Estado ao Fundo de Resolução, já foi para suportar perdas deste fundo. E, portanto, a auditoria especial que foi decidida pelo Banco de Portugal e foi encomendada à BDO é para que seja feita uma análise profunda à reestruturação da dívida da promovalor. O que está aqui em causa para o Banco de Portugal é este plano de negócios que deu origem a este fundo. O Banco de Portugal, nesta nota informativa, como já tive a ocasião de recordar na minha primeira intervenção, lança muitas críticas a este plano de negócios. E não se deixando convencer por ele, porque eu recordo que este fundo foi criado antes desta nota informativa, um ano antes desta nota informativa do Banco de Portugal, o fundo não está a cumprir os seus objetivos, ou seja, não cumprindo gera perdas, gerando perdas, chamado ao Fundo de Resolução, dinheiro dos contribuintes. E aqui a questão que se coloca é a seguinte, o novo banco está a apoiar-se no Fundo de Resolução para cumprir as perdas das dívidas da promovalor ao Banco. E vai buscar esse apoio ao Fundo de Resolução. Mas se, por acaso, o fundo de investimento, de que tanto entusiasmo deposita nele, gerar mais de 218 milhões de euros, a liquidez acima desse valor será para os lucros do novo banco. Ou seja, será com o apoio indireto do Fundo de Resolução, porque o Fundo de Resolução já cobriu as perdas das VEMOC, já cobriu as perdas da ImoSteps, e, portanto, todo o lucro, entre aspas, que isto for gerado pelo fundo vai para o acionista maioritário do novo banco que é onde está. E, portanto, não é uma questão que lhe deba colocar diretamente a si, mas é uma questão que fica aqui no ar, porque o novo banco tem que responder a isto, porque é que avançou de forma tão determinada neste modelo de negócio, mas, em relação ao Sr. Luís Fivero, gostava de lhe fazer aqui uma comentasse, porque é especialista no setor imobiliário, e aqui esta nota informativa destaca os principais ativos em Portugal, no Brasil e em Moçambique, e em Espanha. Gostaria que nos transmitisse qual a expectativa que deposita aqui nestes ativos. Parco Oriente. Aqui diz que um terreno com 383 mil metros quadrados, localizado em Louros, prevê a construção de 248 moradias. Se tem ideia de quanto é que valerá neste momento, um valor de venda imediato? Se é para vender os terrenos, não vale a pena falarmos, então, isto. Então, o valor disto está na mais valida construção que ele tem em cima. O valor comercial. Esqueçamos o valor de venda imediato. Não tenho noção exata. Quanto é que for? Se é que estão aqui 2 mil fogos para fazer. Portas Santa Luzia. Portas Santa Luzia está-se para aprovar, são à volta de 50 mil metros. 58... Perdão, 98 mil metros quadrados. Um terreno com 98 mil metros quadrados, construção de 17 moradias. Quinta do Cuchão. 191 mil metros quadrados, localizado em Mila Franca de Xeira, 99 moradias. Como? Bom, mas são os números que estão aqui, nesta nota informativa do Banco de Portugal. Quinta dos Fidalgos, 183 mil metros quadrados, localizado em Mila Franca de Xeira, 198 moradias. ...aprovados. Dinheirinho tem 58 mil 893 metros aprovados, tem fogos 473. Parque Oriente tem aprovado 102 mil 920, tem 822 fogos. Quinta do Cuchão, tem aprovado 74 mil 781, falta aprovar, não, tem aprovado, com a segunda fase incluída. São mais 483 fogos. E tem, quinta dos Fidalgos, em Moradias, isto sim, 198 fogos. é isto que coincide com a informação que aqui está. Mas, se o total dos ativos, dos ativos imobiliários, que fazem parte do fundo, localizados em Portugal, tiverem um valor comercial de 70 milhões de euros, o que é que considera esse valor? Um valor acima, ou abaixo, ou de acordo com aquilo que são as suas contas? Vale muito mais dinheiro que isso. Como? Vale muito mais dinheiro. Vale muito mais? No Brasil... Isso é o pensamento destrutivo disto sempre. É que isto tem que ser desenvolvido. Não vale a pena nós entrarmos no caminho deste. Mas isto é que serviu de base ao fundo. Diga. Isto é que serviu... Estes valores serviram de base à criação do fundo. Mas o fundo tem uma missão. O fundo tem uma missão que é realizar determinadas verbas. E para ter realizado estas determinadas verbas sabe que tem que desenvolver isto. Pois, mas o fundo... Se não, não posso responder. Eu não posso. É o fundo é que tem que decidir. Bom, o fundo tem que desenvolver estes ativos. Para isso, precisou de uma injeção de liquidez do novo banco. Mais uma, não é? Cerca de 18 milhões de euros que foram depositados neste fundo para que o fundo possa desenvolver estes ativos. Estes ativos ficam durante 25 anos num prazo máximo de 25 anos. Mas durante 18 meses aonde? É o que aqui consta desta nota informativa. O fundo será desenvolvido num prazo máximo de 25 anos. E durante estes 25 anos o fundo terá que gerar uma liquidez... terá que remunerar mais de 218 milhões de euros para pelo menos suportar as dívidas da promovalor que estão no fundo e para além disso tentar compensar o novo banco dos 160 milhões de euros dos Lumauc e dos 55 milhões de euros da Imostep. Portanto, o que esta nota informativa do Banco de Portugal esclarece é que dificilmente o fundo cumprirá os seus objetivos dos 218 milhões de euros que fará compensar um euro sequer dos 160 milhões de euros da Imostep. e um euro sequer dos 55 milhões de euros de Imostep. Portanto, o que acontece é que o NoBanco já imparizou isto para as chamadas de capital ao fundo de resolução que tem apoio dos contribuintes e se porventura o senhor Luís Filipe tiver razão e o fundo conseguir atender os resultados que tanto tentou vender aqui nesta audição significa que os lucros da Lone Star com este fundo serão suportados pelas imparidades que foram às contas do fundo de resolução. E por isso é que nos parece para terminar parece-nos que esta opção de ter constituído o fundo para parcar as dívidas a promovalor pode ter sido o mau negócio para o NoBanco o mau negócio para o fundo de resolução mas com certeza é um bom negócio para si. Olha deixa-me dizer uma coisa que é importante eu tenho a certeza que isto é um bom negócio para o Banco se não fosse assim nem o Presidente nem o ex-Presidente diziam o contrário agora se há outros maus negócios eu não sei quais foram os maus negócios nem tem nada para preocupar com isso a única coisa que eu infelizmente sou hoje agora aqui é quem fez este contrato quem fez o contrato é que devia ser chamada a atenção e a responsabilidade do que fez esse é que tem que ser chamada a responsabilidade não sou eu nem a ninguém e os outros que infelizmente guardaram o dinheiro fugiram ainda alguns estão cá pediram a insolvência e andou a passear aí eu não vim cá dei a cara ajudei pux cá de dinheiro e fiz tudo não fugi nunca vou fugir telefone ou apareço sempre esse é que vocês têm que estar preocupados de notificar há uns que vocês não conseguem notificá-los garanto eu muito bem não sou eu que vocês não conseguem